Eu não chato, eu não chato Sabe que seu chão é Deus, é porque ele é da minha gang É o André Yola dando um shot no seu bem Sabe que depois de mim, saúde, verdade que vem Eu só tá chato, mas ela chanta, lady Eu me sinto muito barco Eu não quero do que esse medo A fita ativa, nota zero Tô correndo pelo mano, é isso eu que me fazer Você vai comprar minhas peças, mas no molho você não tem Meu tiro, tá em dia, tô com o Jordan no pé Me sentindo e se ficar, já não foi essa pena Me sentindo e se ficar, já não foi essa pena Eu te vou viver como uma linda, sei, quase tudo Me toma para a bola, te anarrecadinho Eu sei que ele tá caçando, mas que você está aí Eu não sei se tem que os topos de verdade Essa track é rara e eu te sentar, mas que você está aí